Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Não temer os perigos da vida, ao mesmo tempo não se expor aos riscos desnecessários, são atitudes de sabedoria e discernimento. É assim que se reza no Salmo deste dia, que a liturgia faz memória do Sagrado Coração de Jesus. O Salmo diz assim, Esta sentença foi confirmada por Jesus na parábola da ovelha perdida. E Jesus disse, Com simplicidade e humildade, deixemos-nos guiar pelo imortal coração de Jesus, que nos conduz por caminhos seguros e perdoa todas as nossas fragilidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.